DJ Rubio tá aí Mizuno no pé e uma bermuda da Oakley O cordão de ouro tá por baixo da Lacoste Vem minha família bem, é tudo que eu quero hoje E quem não me apoiou, esse sim que eu quero longe Porque nas antigas, pra mim nem ligava Hoje eu tô melhor de vida, quer vir me chamar de parça Olha que ironia, oh meu Deus que palhaçada Se não fosse a visão de que eu caia nessa cilada Tô tranquilão, eu tô de boa Nem ligo pro tempo, porque sei que ele voa Tô tranquilão, eu tô feliz Porque graças a Deus eu consegui tudo o que quis Tô tranquilão, eu tô de boa Nem ligo pro tempo, porque sei que ele voa Tô tranquilão, eu tô feliz Porque graças a Deus eu consegui tudo o que quis Mizuno no pé e uma bermuda da Oakley O cordão de ouro tá por baixo da Lacoste Vem minha família bem, é tudo que eu quero hoje E quem não me apoiou, esse sim que eu quero longe Porque nas antigas, pra mim nem ligava Hoje eu tô melhor de vida, quer vir me chamar de parça Olha que ironia, oh meu Deus que palhaçada Se não fosse a visão de que eu caia nessa cilada Tô tranquilão, eu tô de boa Nem ligo pro tempo, porque sei que ele voa Tô tranquilão, eu tô feliz Porque graças a Deus eu consegui tudo o que quis Tô tranquilão, eu tô de boa Nem ligo pro tempo, porque sei que ele voa Tô tranquilão, eu tô feliz Porque graças a Deus eu consegui tudo o que quis Mizuno no pé e uma bermuda da Oakley O cordão de ouro tá por baixo da Lacoste Vem minha família bem, é tudo que eu quero hoje